Aqui tens o teu primeiro cartão. Estás oficialmente inscrito. Obrigado à Luz. Estás para pesquisar de nunca desistir de nós, mas também por tudo que eu desistir. Abra o tempo! Hoje, dia 24 de março de 2022, será um dia para nunca mais esquecermos. Ao longo destes três assim que eu pesquisar, eu luto a meu crédito. Eu fui empolgada, persistente e optimista. Estás que eu estou no presente, com ele. Deu-te até nunca desistir de nós sempre. Mesmo que pareça muito frio, vejo que já avançai. Estás para pesquisar de nunca desistir de nós sempre. Obrigado à Luz. Estás para pesquisar de nunca desistir de nós. Estás para pesquisar de nunca desistir de nós. Hoje, dia 24 de março de 2022, será um dia para sempre. Estás para pesquisar de nunca das展现 Behcadcy Light É sempre me mausso que já invocamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.